Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra, hoje dia 8 de junho, terça-feira, é dia de update semanal para Red Dead Online E neste vídeo eu vou mostrar as novidades que vieram para o jogo esta semana Mas antes, deixa eu pedir para vocês, clica em baixo em gostei para dar apoio ao meu trabalho Não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito E não esquece de ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o update semanal desta semana E sem enrolação, bora conferir então novidades desta semana em Red Dead Online Tamo junto! Deixa eu começar falando aqui sobre a série em destaque Esta semana a série em destaque em Red Dead Online está pagando o dobro em dinheiro e o dobro em XP Isso aqui é bom para quem é iniciante no jogo Embora seria melhor se fosse o triplo Eu não consegui organizar nenhuma partida porque ficou organizando eternamente Então eu não sei dizer qual que é o modo que está na série em destaque Mas ela está pagando o dobro em dinheiro e XP aqui segundo a informação No Alphiart vocês vão encontrar todos os trajes do ofício de colecionador em oferta esta semana Somente os de colecionador Então quem tiver interesse em algum destes trajes dá uma conferida aí depois Detalhe, as peças de roupas de estoque limitado já saíram do catálogo Desta vez ficou somente uma semana A Rockstar tinha deixado algumas duas semanas Teve outras peças que ficaram quatro semanas Mas esta última ficou somente uma semana Então se você procurar pelas peças de estoque limitado não encontrará mais Só resta aguardar agora as próximas semanas para ver o que vem de novo no catálogo Aqui no estábulo vocês vão encontrar na classe de multiclasse O cavalo da raça crioulo em oferta Que é o cavalo exclusivo do ofício de colecionador É um cavalo bastante veloz Vamos começar aqui pelo Dan Está por 150, aliás de 150 por 105 dólares Oveiro Ruano Azulado de 150 por 105 também Oveiro Sohel de 550 por 385 Bem bonita a pelagem Rajado Baio de 550 também por 385 Oveiro Frame Baio Eu tinha um deste aqui Achei bem bonito este cavalo aqui De 950 por 665 E o Mármore Sabino a mesma coisa De 950 também por 665 dólares É um cavalo bastante veloz Eu creio que por ser de colecionador Que você tem que ficar indo em muitas localizações no mapa Então precisava ser assim Um cavalo veloz Se você ficou interessado Então dá um confere no estábulo Depois aproveite a oferta Ainda aqui no estábulo tem mais uma coisa Que eu quero mostrar para vocês Em acessórios de cela vocês vão encontrar Na parte de lampiões aí O sinalzinho da oferta E o lampião está em oferta esta semana Ele está custando 210 dólares Este lampião até que interessante Porém ele é exclusivo também do colecionador Você precisa ter o ofício de colecionador Para liberar este lampião para a compra Para a compra Quando chega a noite ele acende automaticamente em seu cavalo Fica ali na frente como vocês podem ver Aqui no armeiro do jogo Vocês vão encontrar na parte de acessórios Todos os cintos com coldre em oferta Exceto dois ali Que é aqueles que custam uma barra de ouro Estes que custam uma barra de ouro Tanto em cintos com coldre Quanto em roupas Eles não entram em oferta nunca Enfim Então Inclusive Os cintos com coldre de ofícios Caso você se interessou Tem os cintos com coldres aqui Que são bem bonitos Eu acho que vale a pena Dar uma conferida aí Aproveitando a oferta Inclusive aqueles que custam barra de ouro Como por exemplo O coldre bandido rebite De três barras de ouro Está custando uma barra de ouro Tem uma cor aqui Branco Que eu acho ele bem bonito Deixa eu mostrar para vocês Bandido rebite Esta cor aqui Eu acho muito da hora Este cinto com coldre Enfim Dá um confere aí depois Esta é a localização Da Madame Nazar No dia de hoje Dia 8 de junho E aqui na Madame Nazar Esta semana Vocês vão encontrar A bolsa de colecionador Por 10 Barra de ouro Está com 5 barras de ouro Com desconto O ofício de colecionador Vale muito a pena Para quem joga solo Como eu Para fazer dinheiro Na minha opinião Para quem joga sozinho O ofício de colecionador É o melhor Para se fazer dinheiro Tem gente que fala Que é o mercador O mercador é bom Se você estiver em amigos Em grupo Em bando Aí vale a pena Mas sozinho Também não vale muito Eu acho que não Então eu recomendo Ir muito o colecionador Para fazer uma boa grana Eu sempre quando faço colecionador Eu faço 10 mil dólares Porque eu faço bastante coleções Então vale muito a pena E esta semana em oferta Por 10 barras de ouro Então fica ótimo Tem o mapa do Jean Que ajuda muito Para você encontrar Os colecionáveis Embora eu acredite Que muito em breve A Rockstar vai tentar Derrubar o mapa do Jean O machete águila De 6 por 4 barras de ouro Em oferta Aqui na Madame Nazar Binóculo refinado Detector de metal E a pá de campo Peniton Também estão em oferta O binóculo Eu acho que não é necessário Mas o detector de metal E a pá de campo São totalmente necessários Para o ofício Para você desenterrar Itens que estão Escondidos Outra coisa Que eu esqueci de falar Esta semana Vocês estão recebendo Muito mais Em pagamento Por coleções Então cara Está ótimo Para pegar o colecionador Esta semana Deixa eu só dar um exemplo A coleção de joias perdidas De colares Está pagando esta semana 502 dólares Por coleção Então imagine mano É claro que as joias São bem chatinhas de encontrar Eu dou preferência As garrafas de bebidas As plantas ali Carta de tarot também Eu tenho no total aqui 62 coleções Isso aqui vai me render No mínimo Se eu quiser vender Todos esta semana No mínimo Uns 15 mil dólares E vai me render bem mais E cada coleção Que eu vendo Me dá 1500 de XP Então façam as contas 62 vezes 1500 Dá muito XP Eu consigo subir de nível Muito rápido Eu não sei se eu vou Vender todos Estes colecionáveis Agora esta semana E pegar uma boa grana Eu vou deixar guardado Para o futuro Pass de fora da lei Embora eu não sei Quando vai vir o passe Porque as coleções Ajudam a upar o passe Muito rápido Eu consigo upar um passe De 80 níveis em um dia Vocês que também usam Este método Vocês sabem que é verdade E o mapa do Jean Ele ajuda muito Porque ele tem a localização De todos os colecionáveis Exceto as joias E pontas de flecha Mas você pode Farmar aí 50 coleções tranquilamente Com as cartas de tarot As bebidas Aliás 70 Cartas de tarot Bebidas Flores E heranças de família 70 coleções Garantido para vocês Com o mapa do Jean Não precisa de mais nada Mas como eu disse anteriormente Eu acredito que a Rockstar Vai dar um jeito De derrubar o mapa do Jean Futuramente Eu vou fazer só uma venda Aqui para mostrar para vocês Vou vender os colares Mesmo 502 dólares Pronto Já ganhei os 502 dólares E 1500 De XP Como vocês podem ver aqui Então cara Na minha opinião É o melhor ofício Não é só porque está Em oferta Essa semana E porque está pagando mais Nas coleções Não Eu sempre falei Que na minha opinião Para quem joga solo É o melhor ofício Para se fazer dinheiro Então aproveitem galera Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre o ofício de colecionador Comente aí embaixo Que eu respondo Agora uma informação importante Rapidinha aqui Quem estava tentando Vincular a Amazon Com a Social Club A Prime Game Com a Social Club Não vai conseguir mais Ganhar a licença De caçador de recompensas Porque a Rockstar Tirou esses benefícios Os benefícios Foram alterados No dia 1º de junho Então Caso você assista Um vídeo aí Dizendo que você Hoje em dia Ganha a licença De caçador de recompensas Não ganha mais Eu já coloquei No título do meu vídeo Que eu postei Desatualizado Para que não tenha Nenhum problema De você assistir o vídeo E achar que vai ganhar A licença gratuita Porque não vai mais A Rockstar alterou Os benefícios Agora você não ganha mais A licença de caçador de recompensas Se você vincular A Prime Game Com a Social Club Beleza? Bom galera Chegamos ao fim Deste vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Não estou dizendo Da atualização em si Porque eu sei que ela foi fraquinha Mas que vocês tenham gostado Do meu trabalho E se vocês gostaram Deixem um like Por favor Me apoiem Assim vocês me incentivam A continuar trabalhando E trazendo conteúdo Para vocês Aproveitem Se vocês não tem O ofício de colecionador Peguem por 10 barras de ouro Porque vale muito E muito a pena E não vá por essa De que Ah O ofício de colecionador É chato Porque você tem que ficar Pegando colecionável Por colecionável Se você jogar Dedicadamente Você vai conseguir fazer Muito dinheiro Vai valer muito a pena No final Ele não é um ofício Que vai te fornecer Diversão Na verdade Ele é um ofício Para jogadores sérios Que querem fazer dinheiro De forma consistente Estou indo nessa Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau